Ah, não, não, não tem develo. Não tem develo, 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 não tem develo. O meu deus tázido, que falta dele. Ter de um canacá da água pra me dar. Muito mais de aqui, pô. É, ótimo. Acho que é emocionante. Realmente quem podia fazer, não podia? A mim, fazer por uma época de um homem... Obrigado.